Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Querido Mundo e hoje eu venho dar continuidade ao projeto Lendo Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda. Eu já fiz um vídeo sobre este livro, em que eu apresento até a página 202 desta edição aqui, acho que até o fim do tópico, capítulo 5. Hoje eu vou de atenuações plausíveis até o fim do capítulo 7. Então hoje são dois capítulos, né? Se você não sabe do que eu estou falando é porque você não viu ainda o meu primeiro vídeo, em que eu explico que a cada mês 100 páginas deste livro, e acho que em junho eu consigo terminar, né? No mês seguinte eu vou falar sobre as 100 páginas que li no mês anterior. Concentrei fevereiro e março, porque eu viajei e aí fiz um vídeo só, com as 200 páginas iniciais. Agora eu estou fazendo sobre esse trecho, né? Capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7. E a gente deve ter mais uns dois vídeos, né? Então em julho termino a leitura... não, termino em junho, faço o último vídeo em julho. Paralelamente a este eu estou lendo o Trato dos Viventes, do Luiz Felipe de Alicastro, que é excelente até. Aliás, estou gostando mais até da leitura do outro do que desse, embora também esteja gostando muito desse. Então assim, dê uma olhada nos vídeos lá, na playlist daquele, e deixe também, se você estiver estudando esse período. Por quê? Porque eles tratam do início do que antes nem era Brasil, né? Era chamada de América Portuguesa, do século XVI até século XVIII, século XIX, mais ou menos. Só que aqui a concentração é maior no século XVI e XVII, né? Porque aqui a questão é como os europeus acreditavam que o paraíso terrestre descrito no Éden era aqui, no hemisfério sul. Então, nessa parte que eu li, o que eu destaquei? É claro, né? São muitas coisas para falar e eu só comento nesses vídeos o que eu considero destaque. Aqui tem uma passagem em que, por alguma evidência bíblica de Gênesis, né? Eles acham, eles têm até certeza, eles chegam aos cálculos deles para considerarem que o dilúvio aconteceu aqui. Aconteceu aqui, eles dão data com os cálculos que eles acreditam e tudo mais. E também, por conta de São Tomás de Aquino, o próprio São Tomás de Aquino, né? A gente está aqui no século XVI, XVII, a influência da Escolástica é muito forte ainda. São Tomás de Aquino, um dos grandes pensadores da Escolástica, um grande estudioso, ele acreditava que o paraíso terrestre estava realmente no hemisfério sul. Eles tinham tudo para acreditar nisso por conta do clima, né? Se a gente lê a Bíblia, a gente vê lá que o Éden é pintado, assim, descrito como lugar com aparência tropical, né? Árvores, pássaros, enfim, todas essas coisas que eles achavam aqui, na Europa menos, né? Por conta do clima. Então, é aquilo que eu já falei no primeiro vídeo. Eles vinham, não para ver se encontravam, eles vinham para saber qual era o local exato, porque eles tinham certeza, né? Eles tinham certeza que o paraíso era aqui. E aí, eles começavam a catalogar as coisas aqui, aqui que eu falo não só no Brasil, eu estou falando do hemisfério sul, porque é pela América toda, né? A parte do sul e também um pouco da África. Eles achavam, só que a África eles não viam de maneira tão positiva assim, também por conta do calor e tudo mais. Eu já falei sobre isso no outro vídeo. Eles achavam características aqui, eles começavam a catalogar o que eles vinham aqui de acordo com o que estava descrito na Bíblia. Então, assim, na Bíblia lá tinha os rios de On, não sei mais o que, Eufrates, tal. E aí, eles começavam a querer identificar qual era qual. Então, às vezes achavam que On era algum rio lá do Tiga, às vezes achavam que era algum rio aqui da América do Sul, às vezes achavam que era algum rio da África. Chegaram a achar o Nilo, né? Um desses rios da Bíblia, desses grandes rios. Acho que o Amazonas também começaram a achar. E eles iam mudando de opinião. É como se fosse uma investigação científica, e por meio de características que eles observavam, eles iam catalogando ou não. Em consequência disso, eles acreditavam que o primeiro homem era aqui da América do Sul. Aí já não é nem hemisfério sul, é a América do Sul, né? Tinha certeza que era aqui da América do Sul, e aí buscavam elementos para comprovar isso. Uma outra coisa interessante também é a associação que eles fazem com a mitologia grega. Então, a semelhança entre Eva da Bíblia e Hera, né? A deusa da... Acho que ela era a mulher de Zeus, né? Não lembro mais. Uma das deusas da mitologia grega. E fazem paralelos, comparação, porque leram a Odisseia e buscam semelhança também, né? Por meio até da mitologia. Então, vocês percebam, a influência é da Bíblia, mas tem influência pagã também. Eles fazem paralelos. Isso foi bem curioso, porque isso eu não esperava achar aqui. Uma coisa que eu achei curiosa é que aqui eles falam de um tal de Alíaco, uma figura que acho que uns 200 anos antes de Copérnico e Galileu já falava que a Terra era redonda. Eu ia falar, como é que isso não foi aceito na época? Bom, mas nem o que Galileu ou Copérnico disseram foi aceito na época, né? O Galileu teve que desmentir um monte de coisas. Mas antes dele, alguém já tinha dito. Antes dos dois, Copérnico e Galileu. E uma outra questão que eles começam a falar aqui nesta parte é das frutas. Falam muito das frutas tropicais. E aí falam das frutas daqui e com atenção especial para o maracujá. Eu, quando eu estava aprendendo algum idioma, acho que é espanhol ou inglês, não sei. Mas me chamou muita atenção o fato de maracujá em outras línguas, não é em uma só, ou em outras línguas, ter o nome de fruta da paixão. Eu não entendia por quê. Eu não entendi nada a ver com maracujá, né? Não é nem o som, nem a grafia, mas o sentido. Eu não entendia por quê. E agora eu entendi, porque aqui eles acharam maracujá, e nessa coisa de querer provar isso ou aquilo de acordo com a Bíblia, eles acharam que o maracujá era a fruta da paixão, a fruta lá que tentou Eva, e não a maçã, né? Eles faziam vários, eles tinham várias hipóteses de um monte de coisa. Então o nome da fruta por conta disso, a paixão, aquele sentido bíblico, né? Da árvore do conhecimento. E aqui eles falam de frutas. Gostei bastante desta parte. Aqui eles comentam um grande geógrafo da antiguidade, acho que é Solino, e ele que acreditava, colocava o paraíso terrestre no oriente, né? Muita gente achava que o rio Ganges era um dos rios da Bíblia, né? Ditos na Bíblia. Acho que é Gion, Fison, Eufrates, acho que os rios são esses, os rios mais famosos da Bíblia. E acreditava que o Ganges era um destes aí. Alguns achavam que o paraíso estava lá na Índia, naquela região, outros achavam que era aqui na América do Sul. Na África eles não achavam, né? Como eu falei pra vocês, às vezes eles, alguns até achavam que a África era a representação do inferno, né? Em parte também por conta do calor. Percebam, estava decidido que era Hemisfério Sul. Então é isso, acho que eu já destaquei os principais pontos, né? Desse trecho que eu li, sem páginas. Parece pouca coisa, né? Só destaquei isso em sem páginas? Não, é porque isso que eu destaquei é bem desenvolvido, né? Eu só estou pontuando. E além do mais, eles descrevem, e aí comprovam, dão nomes, citação de documentos históricos. Então cada tópico rende muitas páginas, né? E eu destaco apenas o principal. Eu gostaria que quem está lendo junto comentasse aqui embaixo, dissesse o que está achando, do que está mais gostando, Enfim, do que não está gostando. Eu estou mais ou menos na metade do livro. Acho que já li mais da metade. Mas eu fico pensando que talvez se esse livro fosse um pouco menor, fosse mais interessante. Mas aí eu penso que não. Historiografia tem que detalhar bem, né? Não sei. Eu gosto, mas é que, comparando com o outro, o Trato dos Viventes, eu estou achando o outro mais interessante ainda, né? Embora eles tenham propostas diferentes. Mesmo período, mas propostas diferentes. Me conte o que você acha, certo? Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, quem não é inscrito, de me seguir nas redes sociais, o que vi do mundo, Facebook, a página do blog e Instagram. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.